Esse é o DJ, Alexandre Bosch Se bater de frente, vai tomar sacote Nem melhor, nem pior, diferente Vamo assim! Pois vem com nós tá tudo, né? Quer dizer, que é minha defalão Pode ver, fica a vontade Quer dizer, cê tá com cê é fã Chama suas amigas pra frente do paredão Chama suas amigas pra frente do paredão Elas para, movimenta, faz a posição Elas para, movimenta, faz a posição É assim! Só de quebradinha jogando ponta no chão Só de quebradinha jogando ponta no chão Só de quebradinha jogando... É assim! Só de quebradinha jogando ponta no chão É assim! Só de quebradinha, só de quebradão Para, movimenta, vem fazendo a posição É assim! Só de quebradinha, só de quebradão Para, movimenta, vem fazendo a posição Aí! Esse é o DJ Alexandre Borges Mega concorrência E mete e sacode Oi, vem com nós, tá tudo, né? Quer dizer, Cleminha de bailão Pode ver, fica a vontade Quer dizer, cê tá com cê é fã Chama suas amigas pra frente do paredão Chama suas amigas pra frente do paredão Elas para, movimenta, faz a posição Elas para, movimenta, faz a posição É assim! Só de quebradinha jogando ponta no chão Elas para, movimenta, faz a posição Elas para, movimenta, faz a posição Só de quebradinha jogando ponta no chão